Começa o desafio, Zé António, corre a bola para chutar Avança numa fúria de demónio e no campo de avançar impõe a luta Por mais que o bar de reis esteja alerta, bola ao centro é chutar Se a ponta prova lhe dá bola certa, Zé António quando chuta é pra ganhar Zé António mas que oração e vives a que traz, traz, traz Nós sentimos no coração a certeza que vencerás Conduzo uma avançada com firmeza, boa bola, bem julgada Enganam após outros da defesa, mete o golo mais famoso da jornada No coro entusiástico e sincero, grita o povo, bola ao centro Avança e marca já o patro a zero, Zé António manda a bola lá pra dentro Começa o desafio, Zé António, corre a bola para chutar Avança e marca já o patro a zero, Zé António manda a bola lá pra dentro Bola ao centro é chutar, Zé António quando chuta é pra ganhar Conduzo uma avançada com firmeza, boa bola, bem julgada Enganam após outros da defesa, mete o golo mais famoso da jornada No coro entusiástico e sincero, grita o povo, bola ao centro Avança e marca já o patro a zero, Zé António manda a bola lá pra dentro Avança e marca já o patro a zero, Zé António manda a bola lá pra dentro